Fazenda velha, cumieira arriou Fazenda velha, cumieira arriou Levanta povo, cativeiro acabou Levanta povo, cativeiro acabou Se o povo soubesse o talento que ele tem Se o povo soubesse o talento que ele tem Não adorava desastorno de ninguém Não adorava desastorno de ninguém O objetivo dessa nossa marcha pacífica E desse nosso ato pacífico agora de manhã É fazer a denúncia para a polícia militar Para o comando da PM Do que ocorreu na desocupação do Pinheirinho E deixar claro que nós não vamos aceitar Nenhuma outra ação Que seja como o que foi no Pinheirinho Um grande massacre Eu acredito nessa luta Eu acho que é muito importante nós estarmos aqui Eu acho que está de parabéns a todos os companheiros E queremos aqui junto com vocês Denunciar a violência que o governo Alckmin tem feito em relação às mulheres Tem feito em relação aos homens e à classe trabalhadora pobre E também queremos denunciar o governo federal Porque não pode num governo, num país governado por uma mulher O Pinheirinho não ser desapropriado Porque não pode num governo, num país governado por uma mulher As mulheres não terem casa Nós temos direito, nós somos forte A luta é para valer No final do ano passado Para contar uma história para vocês A presidenta Dilma Mostrou a força do seu cargo E editou uma medida provisória Que ataca as mulheres Cadastrando as mulheres grávidas Sem garantir Nenhum atendimento especial Sobre a saúde das mulheres Por que a Dilma não usa a força do seu cargo Para desapropriar o Pinheirinho Por que a Dilma não dá casa Para todo o município cair É isso que nós temos equipado e sempre de nós Nós queremos moradia Nós mulheres trabalhadoras queremos moradia Queremos saúde Queremos educação Queremos atendimento integral à nossa saúde Nós queremos tratamento sobre o nosso corpo A gente não é tratado como a gente devia ser Somos trabalhadoras e trabalhadores Temos câmara choca O que é isso que nós estamos fazendo O que é isso que nós estamos fazendo O que é isso que nós estamos fazendo ...seam afinal de mobilitações Em defesa dos direitos e das mulheres Irães, aqui, sem na SERBAS As crianças, as crianças, as crianças, não, Vem, tira, vamos matar. Essa é a nossa propriedade. Vem, tira, vamos matar. O que está me torno, o qual vamos achar.